Bom, Fábio, o negócio é esse mesmo. E aí, vamos fechar? Pense bem. Essa oportunidade vai mudar a sua vida. Venha para a Prepara, a maior rede de ensino profissionalizante do Brasil e participe do nosso programa de encaminhamento ao mercado de trabalho. Acesse o site e cadastre o seu currículo. É fácil, rápido e é grátis. Tchau, tchau.